Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre O técnico Oswaldo de Oliveira do Palmeiras fez mistério no treinamento de ontem Mas apresentou novidades na relação de jogadores convocados para a partida contra o Sampaio Correia Hoje, às 9h50 da noite, horário de Brasília, na Arena, pela segunda fase da Copa do Brasil Mas tudo indica que o Palmeiras vai entrar em campo com Fernando Pras, Lucas, Natan ou Eliton, Vitor Hugo E Egídio, Gabriel e Robinho, Rafael Marques, Zé Roberto e Dudu, para finalizar Cristaldo Continue ligadinho aí que já já eu volto com mais informações em primeira mão Sobre o universo esportivo, especialmente para você, aqui no Plantão dos Esportes Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas para isso, ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conto com um parceiro indispensável O Sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos para lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use sacos bom lixo Sacos bom lixo Sem lixo não me gasto Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sextudan em Karatê estilo Shotokan A Academia Sol Nascente, ao longo de todos esses anos, vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades Como musculação, ergometria e artes marciais Com destaque para o Karatê, que tem um papel de formação para a cidadania Dentro dessa filosofia, o Shihan Irineu realiza projetos sociais Desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes Através do esporte e das artes marciais Através do esporte e das artes marciais